Você é contra filmes longos? Você consegue assistir filmes longos nos cinemas? Você... Como é que tá a sua bexiga atualmente? Já fez exame aí? Tá mijando muito? Se você tá mijando muito, pode ser duas coisas. Ou você tá com incontinência urinária ou você tá bebendo muita água. Por um lado é muito bom beber muita água, né? Ou você tá, né? Aquele pipizinho de dois segundos. E é isso, né? A gente chegou em 2023. Pensamos que teríamos carros voadores, pensamos que teríamos... Que mais que a gente podia ter? Cinema... Que a gente ia ter teletransporte. Que a gente estaria... Tipo assim, ah, quero ir pro supermercado. Você colocar o seu jetpack nas costas e... Energia eterna, né? Que tipo, não ia precisar de combustível. Fóssil, né? Que mais? Pô, várias coisas aí que a gente achou que... O Jetsons tá aí. Robô, robô. É. Robô pra limpar a casa. Apesar que ele tem, né? A medida... A medida tem o robôzinho. A gente imaginava os Jetsons lá, que é aquela robôzinha que limpa. A Rose. E a gente tem aquele... Aquele... O ratinho que anda e os gatos em cima, né? E que se ele passar num cocô, ele esmerdeia a sua casa inteira. É. E aí, você sabe que esse negócio dos robôs fazendo trabalhos de casa e tudo mais, é o futuro pros robôs dominar os seres humanos. Assim começa. É só o começo. O humano se sentindo superior e daqui a pouco os robôs, né? Destroem a humanidade inteira. É sempre o começo. Mas é isso. A gente pensou que em 2023 a gente ia ter tudo isso. É. E aí o que a gente tem? Fiscal de bexiga. Essa... Fiscal de bexiga... Eu pensava que a gente ia ter aquela pizza do de volta pro futuro, lembra? Que é... Lembra? É o do saquinho e você coloca lá e lá... Fica gigante. Você pensa que você ia ter uma pílula aqui pra você não precisar comer. É. Entendeu? Que aí, né? Você já ia ficar... Não. Não. Tem o fiscal de bexiga. Tem o fiscal de sessão que você não pode... No teu cinema você não pode. Se você quiser fazer uma... Quer pausar o filme aí pra galera fazer um xixizinho? Comprar principalmente pro cinema. É. Vamos falar a real aqui. É pra você comprar uma pipoquinha. Um refri. Você para e vai comprar o refri. Refri desse tamanho. E aí os caras não querem. Os caras não querem que você... Pra que o cinema pare o filme, cara. Não querem. Ah, não. Não, não. Pera aí. Essa é a discussão, tá? A gente vai discutir sobre isso. Por quê? É... O filme Assassinos da Lua das Flores. Filme novo de Marte Escocesa. Ele tem 3 horas e 26 minutos. Em alguns lugares do mundo, um filme passou de 3 horas, automaticamente ele vai ter intervalo. Em alguns países. Isso é bem comum. Tá? Não é invenção do filme do Scorsese. Tipo, na época do Avatar. Inclusive foi no momento que eu saí no Showcase, por exemplo. No Showcase. No momento do Showcase. E todas as fotos de Showcase. Eu saí no Showcase porque eu coloquei um papelzinho na época do lançamento do Avatar no Caminho da Água. E aí tinha dizendo lá, vai ter intervalo entre o filme. E aí eu fiz uma ironia. Brincando assim, caraca, essa geração Netflix hoje não aguenta mais assistir um filme de mais de 3 horas nos cinemas. E aí o pessoal falou, que absurdo, sei o que, tem que ter pausa mesmo. Porque é inacreditável um filme de 3 horas no cinema. E aí a gente que é velho, a gente que é velho, o que é que normalmente a gente fala? A gente que tem mais de 40 anos, a gente fala assim, vocês são Nutella. Não aguenta nada, né? Isso obviamente é um pensamento de véi. Que hoje em dia sai no meio do filme pra mim já mesmo, porque não aguenta mais. Mas quando eu era jovem, eu aguentava. E aí outras pessoas... Teve uma pessoa que falou pra mim assim, que absurdo você estar sendo a favor dos problemas, como é? Das doenças de bexiga. Eu acabo. Doenças urinárias. Doenças urinárias. Eu? Nada a ver, caralho, né? Mas enfim, essa... Eu vou... Eu entendo uma coisa. Até uma shoemaker... Até uma shoemaker... Bati aqui, até parou a minha câmera. O que aconteceu? Caraca, mano. Desconectou a minha câmera. Bota aí o cabo de novo, cara. Pra que que tu bateu aí? Bota aí. Até uma shoemaker... Ela ficou chateada. Ficou chate. E eu entendo a motivação. Ela é montadora dos vocês, né? Até uma shoemaker. Exato. E ela fez o filme sem o momento de uma parada oficial. E outra coisa que aí eu acho que é o que eles se preocupam de verdade... Ninguém vai se interessando em parada também, né? É só um bom ponto, né? Não. E não só aí. Mas eu acho que essa nem é o que mais pega. Sabe o que mais pega? Porque se você tiver parada durante o filme, você tem menos sessões ainda. Já é um filme que tem menos sessões do que o normal. No caso do tamanho. Passou de três horas. O ideal pra um estúdio, ele quer que o filme tenha cinco sessões por sala. Pelo menos. Sabe se o filme tem três, que é o caso do Escocese? Três. Máximo quatro estourando. Quatro se você tiver uma sessão bem cedo. Isso. Aí você vai ter menos ainda, porque você vai contando aí 15... Isso. Porque tem uma paradinha de 15 minutos. 15 minutos. Você vai somando, né? Em três sessões já deu uma hora quase, né? Deu 45 minutos. Quatro sessões, uma hora. Agora, o que poderia acontecer? Poderia haver o meio termo. Porque pro cinema é bom ter uma parada. Porque aí o cinema vende mais pipoca, mais refrigerante, né? Porque nesse momento as pessoas param, vão comprar as coisinhas. Seria bom, por exemplo, o cinema tirar 10 minutos de propaganda e botar 10 minutos de negócio pra as pessoas poderem... Entendeu? Ó. Mas não é prática do Brasil isso, né? Tem que ter meia hora de propaganda. Os cinemas comerciais daqui, eles não têm o hábito de colocar intervalo no meio dos filmes. Isso não é o hábito que o brasileiro tem. Ah, mas na minha sessão... Sim, existem as exceções, né? Eu sei que tem antes. Eu lembro... Rogério, eu lembro da época que tava bombando os filmes da Marvel. Aquela loucura, né? Ah, sessão de meia-noite, aí tinha oito sessões. Sabe assim? Era uma loucura. Ele levava, era carrinho de pipoca pra dentro do cinema. Tipo, pra você não ter que sair... Gente, tá aqui, ó. Pra você não ter desculpa. Ah, eu vou ter que me levantar e sair e comprar. Tá aqui já o carrinho de pipoca. Compre aqui. Antes da pandemia. É verdade isso. Antes da pandemia tinha o pessoal carrinho mesmo vendendo os pipocas dentro do salão. Mas o que eu imagino é que, por não ser um hábito dos cinemas fazer esses intervalos, tem alguns países, tipo Portugal, é bem comum. Na Alemanha é bem comum ter esses intervalos. Em alguns lugares do Reino Unido também é comum. Mas no Brasil não há esse hábito. Existem algumas sessões pontuais específicas de alguns cinemas, normalmente, sem ser dos grandes complexos. Tipo, UCI, Cinépolis, Cinemark, dificilmente eles fazem. Existem as exceções, sim. Existem as exceções de que acontecem caso a caso. Mas é uma recomendação da própria distribuidora não fazer isso. Porque os filmes, eles não foram pensados para terem um intervalo. Não era como antigamente, tipo, né? Pega aí, na época de Ben-Hur. Ben-Hur, Ben-Hur, é. O vento levou. Os Dez Mandamentos e o vento levou. Que, às vezes, eles tinham que fazer o intervalo. Aliás, normalmente eles tinham que fazer o intervalo porque não cabia um rolo inteiro. Eles tinham que pausar o filme para trocar o rolo por outro, entendeu? E aí eles faziam o intermission, né? Que eles falam, né? Que é aquele intervalão. E aí era o tempo, pessoal, ir no banheiro, fazer xixi, comprar um negócio, um kit, um kitut e tudo mais, né? Era isso. Era sempre esse pensamento. Mas não dá para negar também que, nos últimos anos, a gente teve uma mudança de comportamento das pessoas, né? A gente teve uma pandemia em que as pessoas ficaram muito em casa, assistindo muito filme e série em casa. E, cara, quando você está em casa, é muito mais cômodo, né? Você vai lá, você vai ao banheiro, você pausa quando você quer. Cinema é uma outra experiência, né? Cinema é a imersão, é o filme direto, é a tela escura, é sem parar. Quem nunca ficou com vontade de ir ao banheiro e segurou ou foi ao banheiro e perdeu lá seus três minutinhos ali? Então, eu acho que, sei lá, 80% do cinema está se segurando, pô. Não é? É real, a gente se segura mesmo. Porque, meu, se você sair, você vai perder. Porque, assim, você vai voltar e se você voltar e for perguntar para a pessoa que está contigo lá, se você não foi sozinha, o que aconteceu? Você vai estragar o filme da pessoa também. Então, é uma parada... A Louise, lembra da Louise, né? A Louise Alves aqui do Rapadura, nossa eterna editora e chefe, ela disse assim, ó, quando ia assistir um filme no cinema, ela simplesmente não bebia mais líquido uma hora antes do filme. E passava o filme inteiro sem beber também. Porque ela disse assim, se eu beber alguma coisa, em 10, 15 minutos de filme, eu já vou ficar com vontade de ir ao banheiro, porque tem um negócio do ar-condicionado, né? Qualquer líquido que você bebe aqui. Bebendo aquele líquido, aí tem um ar-condicionado aqui, então daqui a pouco eu vou dar vontade de dar mijada mesmo. E aí, mijão. Fala, vem. Mas é porque você não vem aqui. Eu tenho uma garrafinha aqui que eu faço... Mentira, não fala, mentira. Mas é... Eu, por exemplo, eu tenho um histórico, tipo, eu fui assistir Duro de Matar 4. Sabe aquela cena do avião, que o avião para assim? Ele fica... Eu não vi essa cena, porque antes dessa cena eu falei assim, eu fiquei esperando. Eu acho que não vai acontecer mais nada agora, porque o filme tava no meio, na meiuca ali. Vou ao banheiro. Fui, de boinha, né? Fui lá e tal. Quando eu voltei, e aí a pessoa, acho que foi o Sicas, que ele falou pra mim. Caraca, Júlia, se tu perdeu a melhor cena do filme, foi o avião. Eu falei, se esse filme tem a melhor cena, foi o que eu perdi lá. Não, mas eu confesso. Eu nunca vi essa cena, inclusive. Vi agora que o Joel colocou aí. Eu tenho um poder meio mágico de conseguir ir no banheiro em cenas que não acontecem nada. Ó, existe um aplicativo chamado Rampi. Ele mostra o momento certo de você ir ao banheiro. E ele explica assim, ó, vá ao banheiro. Aqui, eu falei no FNAF, né? No Five Nights at Freddy's. Ele diz aqui que tem alguns momentos. Tem dois momentos específicos. E aí, ele fala, ó. 31 minutos. O momento que o Freddy, você pode ir. Aí ele explica o porquê que você pode ir. Ou nesse aqui de baixo aqui, ó. Ou nesse a seis. Aí lá que... Ele tem a duração... Ó, é uma hora e seis minutos. E tem a duração de três minutos e dez segundos. É o tempo suficiente pra você ir ao banheiro, entendeu? Então, existem uns serviços, né? Que podem fazer isso. E realmente, tem alguns filmes que se você perdeu um trechinho, você não perdeu muita coisa. Porque não mudou muito da história e tudo. Então, a galera teve que se adaptar. O fato é que alguns filmes são muito grandes, né? Os filmes há mais de três horas. A gente viu isso com Vigadores, com o próprio Avatar. Na época do Senhor dos Anéis, né? Filmes enormes, né? E muita gente via e a gente... Caraca, assistimos todos esses filmes nos cinemas. Nem por isso passamos mal. E se tiver com vontade de fazer assistir, você vai ao banheiro, brother, né? Aí você espera que o cinema pause individualmente pra cada um. Imagina você ter uma sala com cem pessoas. Aí no momento que uma pessoa quiser ir ao banheiro, pausa o filme aí, gente. É só você ver o tanto de vezes que as pessoas levantam na sala. Deus me livre. Muita gente se levanta, né? Mas ainda é uma porcentagem muito pequena comparada com quem fica. Eu não diria que 10% da sala fica apertado. Se tivesse muitos dos... Olha só. O que eu acho é que assim, se o filme... Se ele tem três horas ou mais, eu acho que deveria ter uma parada. Porque, pô, cara... Às vezes você não quer perder, entendeu? E aí você pode perder uma parte importante e tudo mais. Eu acho que filmes acima de três horas deveria ter uma paradinha assim. Mas ninguém quer perder dinheiro, né? Então, quem se ferra é quem tem que ficar segurando lá... Não, tem duas coisas. O cinema não quer fazer isso porque é menos tempo. Meio que bagunça o cronograma, porque a pessoa vai sair da sala. E aí pode ser que entre uma pessoa que não tem nada a ver e entre naquela sala. Sabe? Aquela coisa toda. Os estúdios, eles não querem fazer. Eles não pensam. Os cineastas não pensam. Eu tô fazendo um filme. Não é uma série não, brother. Nem se eu gosto de pausa, não. E aí, ó. Vou colocar a matéria aqui na tela, tá? Ó, Assassino da Lua das Flores. Apple e Paramount agem contra exibições com intervalos. Mas o Escoceses não incluiu intervalo no seu épico de 206 minutos. Assassino da Lua das Flores. Mas isso não impediu que vários cinemas ao redor do mundo inserissem intervalos que variam entre 6 e 15 minutos no meio do filme ali, né? Na manhã da sexta-feira, duas cadeias de cinemas europeias e um cinema independente de Amsterdã venderam ingressos para exibições de Assassino da Lua das Flores com intervalo integrado. Um porta-voz do UCI Cinemas, a rede de exposições com sedes na Alemanha, Itália, Portugal e o Brasil confirmou que todos os seus quase 80 cinemas, com exceção às telas de IMAX de Roma, Oreo e Camp Vicencio, incluíram um intervalo de 6 minutos no meio do filme. No Brasil não tem isso, tá? O UCI não colocou um intervalo no meio ali. O The Voo, uma rede de cinemas no Reino Unido e um cinema de Amsterdã chamado The Movies, também ofereceram exibições com intervalos de acordo com seus sites. Internamente, o The Lyric, o cinema de Fort Collins, no Colorado, exibiu drama histórico com intervalo até o último dia 26 de outubro. No entanto, eles acabaram com intervalo depois de terem problema com a Paramount, distribuidora do filme, e a Apple Original Filmes, que é quem fez o filme, né, especificamente. As empresas têm contactado cinemas que violaram o seu contrato, dividindo o filme e dizendo para exibir o filme conforme prometido, conforme pretendido, segundo uma pessoa com conhecimento da situação, né? Para ser claro, apenas alguns locais dos cerca de 10 mil cinemas que estão exibindo o filme, em todo o mundo incluíram o intervalo, mas isso não passou despercebido. Até uma filmmaker, colaboradora de longa data de Escocese, disse ao The Standard, aspas, Entendo que alguém esteja executando o filme com um intervalo que não está certo. Isso é uma violação. Então, tenho que descobrir. Embora a Escocese não tenha abordado diretamente o intervalo, ou a falta dele, ele defendeu o filme de longa duração, no caso do seu filme, em entrevista ao Hindustan Times, dizendo, aspas, para a Escocese, as pessoas dizem que são 3 horas, mas vamos lá. Você se senta na frente da TV e assiste algo por 5 horas. Essa é a diferença, não é a Escocese também. Mas a Escocese é diferente. Então, olha, eu estou sempre com a Escocese, sempre, tá? Sempre. A pessoa tem que ir no banheiro, certo? Ela vai, mano. Inclusive, os médicos recomendam, vá no banheiro, não fique esturando. Se você tiver vontade, vá ao banheiro, não segure. Aí tu vai e tu perde um pedaço. É isso que eles querem. Eles acham que o correto, a experiência correta é, se você for no banheiro, sinto muito, então se segure aí e boa sorte. E assim... Eu sou a favor totalmente, eu sou a favor totalmente do ato de ir ao banheiro, tá? Eu sou uma pessoa muito a favor. Eu também. E eu acho que se tivesse um intervalo, se tivesse um intervalo, ia ser, eu acho que ia ser democrático. Mas eu acho que o intervalo... Não ia perder o filme. O intervalo, nem sempre todo mundo tá com vontade naquele momento. É, se tu... Aí também, aí já é demais. A pessoa que não tá com vontade de ir ao banheiro, ela simplesmente vai ao banheiro, ela fica... Vou esperar aqui uma hora, porque em uma hora e meia... Não. Vinte minutos, deu vontade. Eu já segurei pra caramba. Não. Vou esperar aqui uma hora e meia pra chegar ao intervalo e ir ao banheiro, sabe? Quantas vezes já... Você tá com vontade, você simplesmente vai. Pô, eu assisti o Corra inteiro com vontade no banheiro. Eu não achei um minuto. Não achei um minuto pra ir no banheiro e fiquei lá segurando. Esse é um troço na minha cabeça pra sempre. O tempo que eu tive... O filme é maravilhoso, mas eu também... Sempre que eu lembro dele, eu lembro dessa experiência de ter que ficar segurando vontade no banheiro. Tá certo. É claro que não ia ter um intervalo no Corra, né? Porque, pelo amor de Deus, é um filme curto. Mas, cara, eu não vejo também qualquer problema. Tipo, se o cinema quer fazer e o cinema é quem tem mais a perder, talvez... Eu já assisti o Assassino da Lua das Flores. Se ele fosse um filme que, meu Deus, você sair, parar o filme, vai perder... Eu não acho, tá? Porque ele tem uma caída muito grande no terceiro ato que dá... Cabe ali entre o segundo e o terceiro ato ali um... Bonitão ali, um intervalo. Não tem nada de... Meu Deus, se a gente parar o filme, sei lá. Eu... Não, se a gente pensar, todo filme basicamente cabe o intervalo. A gente passou a vida toda assistindo o filme na Globo, cara. Tem cinco intervalos? Exato, pô. Vai reclamar de um? Não vai reclamar, né? Eu só acho que cinema tem outra proposta. Os filmes são feitos para serem vistos de forma ininterrupta mesmo. No cinema, especificamente. Se um dia vier a acontecer o fato de ter intervalo... Pra filmes acima de três horas, eu acho que poderia ter uma regra. Tipo assim, o filme passou de três horas e trinta minutos. Passou de três horas e trinta minutos, tem que ter um intervalo no meio. Mas o filme chegou em duas horas e cinquenta, três horas ali, passa direto, sabe? Eu acho que não precisa ser tão radical, assim, sabe? De, ai, tem que ter intervalo. Ou, não, não tem que ter. Eu acho que cada caso é um caso e... É, o que eu não tô entendendo... O que eu não tô entendendo é essa... Porque, assim, fazer ou não fazer... O que eu não tô entendendo é essa bronca deles com os cinemas que decidiram fazer. Como se fosse um grande sacrilégio fazer, parar o filme. Pra as pessoas ir no banheiro. Eu não entendo qual é esse sacrilégio. Isso, pra quem faz um filme, ele faz pensando... Tipo, o Scorsese é um cara muito romântico, né? Ele é um cara que ama cinema e ele entende o cinema como uma mídia que você... O cinema, especificamente, né? Não o ato de você assistir filme. Mas o cinema, assistir no cinema, é uma forma ininterrupta da imersão do começo ao fim. Eu sei, eu entendo, ele não quer que as pessoas... Tarantino defende isso, Nolan defende isso, o Denis Villeneuve defende isso. São os cinéticos que querem que as pessoas tenham o contato direto com o filme no cinema sem uma pausa, sabe? Eu duvido esses caras defenderem. Ah, tem que colocar intervalo nos filmes. Eles nunca vão defender. Duvido, pelo menos, duvido. Eles vão dar assim... Não, não, tá de boa colocar aí um intervalo no meio do meu filme. Não, o Tarantino colocou em um. Ah, mas ele colocou no Planeta Terror e no A Prova de Morte. Sim, tinha o Intermission. Tinha o Intermission porque faz parte do projeto... Pois é, se tinha nos anos 70, por que não pode ter hoje? O projeto Greenhouse era isso, era a pausa pra trocar os filmes. Não era necessariamente pra as pessoas mijarem, entendeu? É, eu entendo, eu sei. Eles não querem que as pessoas saiam em conjunto da imersão do filme, ok e tal. Então não faz um filme de três horas e meia, mano. Ah, não sei. Eu entendo que você seja a favor. Eu não sou a favor ao... Ó, eu preferi. Eu vou falar que é real. Eu sou a favor sabe o quê? Quer ir ao banheiro, vá ao banheiro. E é isso. É, eu preferi, por exemplo, assistir o Irlandês. Eu não tenho saudades do que eu não vivi de não ter visto o Irlandês. Ah, eu também não. Eu vi em casa de boa. Porque eu vi em casa, parei, fui no banheiro. Sabe onde é que eu vi ele? Eu vi no aeroporto, metade do aeroporto e outra metade dentro do banheiro. Só pra... O Assassino da Lua das Flores, por exemplo, A última hora eu tava com dor na busanfa. Tava com dor no traseiro. Porque por mais confortável que seja a cadeira, ela te incomoda se você ficar três horas e meia. É, não é uma experiência... Mesmo porque você não tá três horas e meia. A gente que já passou dos quarenta, a gente fica trocando de lado assim umas quinze vezes assim, sabe? É, pô. E outra, né? Você não fica três horas e meia só. Você fica meia hora antes nas propagandas, né? É. Aí tipo, adoro o Jovem Nerd, mas porra, ir lá ver o Jovem Nerd, aí ver o Jovem Nerd. Eu não quero ver o Jovem Nerd, não. Se o meu cinema passar o Jovem Nerd, eu saio do cinema. Vocês tão querendo é me f***. Quer saber? Eu vou dar uma mijada. Vou dar uma olhada. Eu sei que é uma palhaçada de vocês aí. Ué, Fábio. Mas só tem o Jovem Nerd, não tem o Azaghal. Eu não compacto esse negócio, não, compadre. De colocar a Jovem Nerd, não. Deve ser uma rapadora. Rapadora já estivemos em algum momento, inclusive. Mas fico salve aí. Aí também eu quero ver as pessoas reclamarem quando era você. Queria ver alguém reclamando. É. Tem a gente que está assim. Ah, uuuh, uuuh, sai daí, mano. Ih, não aguento mais, cara. Cadê o omelete? Bota o omelete aí. Enfim, querendo saber a sua opinião. O que é que você acha aí? Tem que ter intervalo nos filmes grandes? A gente não tá falando pra ter intervalo no Five Nights at Freddy's, não, sabe? De uma hora e quarenta, sabe? É, nem no The Marvel. A cada quarenta minutos no intervalo. Não é isso, sabe? É, nem no The Marvel, que vai ser uma hora e meia, né? Vai ser o... Não, não é isso. A gente tá falando desses filmes. São filmes... Eu acho que existe uma regra ali, né, de filmes que são um pouquinho maiores, passam ali de duas horas e quarenta, ou três horas. É, eles acabam colocando no intervalo no meu. Com certeza, pro cinema, eu acho que pro cinema especificamente, é... vale a pena. Porque é uma forma de você pausar e alguém sair pra comprar pipoca, inclusive. E vai comprar. Porque, ó, vou te falar o seguinte... Mas os estúdios não querem isso. Eu teria saído pra comprar uma aguinha no... Eu também sairia. Minha água acabou... Minha água acabou uma hora e meia, mais ou menos. Comprar aquela água de dez reais tranquilamente... É muito cara a água no cinema. Vai se fuder, cara. Que água, cara, mano. Pensando bem, foi melhor não ter... Foi melhor mesmo. Exatamente esse negócio de ficar no cinema. Mas eu... É por isso que eu gosto do... Tipo, aeroporto. Porque eu trago de casa uma garrafinha... E aí eu chego no aeroporto, eu só... Coloco no bebedor e encho lá a garrafinha. Porque eu não vou pagar dez reais, rapaz. Dez reais na água, né? A pipoca é quarenta conto, né? A água, dez conto. Aí compra o bis, né? Nossa, comprar o bis é cem reais. O triozinho de bis é vinte e dois reais. Aí eu falei assim, meu irmão, parabéns aí. Meu loucura é essa, gente, né? Por isso que cinema fatura mais com... Com... Boboniere do que com ingresso de cinema. Mas também, mano. A pipoca é mais cara que o ingresso, pô. Só aí você já tem uma noção que é... Já comprou um saco de pipoca no supermercado? Olha o tanto que rende aquele saco de pipoca, meu irmão. Hein, Roger? Dá pra fazer... Você vai levar uma pipoqueira no cinema? Você vai comer pipoca fria? Eu já levei. Inclusive, já fui muito, por exemplo, na Americanas. Não sabe pra Americanas aí. Vamos pro cinema? Bora passar na Americanas antes ali. Né? E aí, esse aqui é o público. Ah, compra aí da... Mentira, não. Ah, pegadinha no balão. Mas você ia lá, compra lá um Ruffles, compra lá um Cheetos, compra lá a Coca de 600, água com gás, que já tá gelada aí. Aproveitar, vou aproveitar, atento, já que você falou isso, vou até contar uma historinha que aconteceu nessa cena da Lua das Flores. A gente entrou na sala, minha esposa tá com o pé machucado, e aí, né, foi devagarzinho até chegar na sala e tal. Mas a gente chegou na sala no exato momento que tava no ingresso. Então era, acho que era oito e meia o filme. A gente chegou oito e meia. Aí eu falei, Camila, quer que eu compre uma água? Ela falou, ah, eu quero uma aguinha. Aí eu saí assim, aí eu pensei. Hum, 10 reais em água, juro. Eu saí do cinema, fui lá na América, comprei água, comprei 2,50 cada água. Olha aí a diferença, comprou quatro águas, né? A diferença de um pra outro, cara. Dizia que eu tinha comprado quatro, mas aí ela fica sem gelo. Comprei duas, comprei o chocolatrinho, 3 por 10, subi, ainda tava na propaganda. Valeu a pena demais. Mas pipoca do cinema é deliciosa, adoro pipoquinha de cinema. Inclusive, parece que ela tem um gosto diferente ali, sabe? Ela tem um gosto do... Não gosta? Eu adoro, adoro pipoquinha de cinema. Nada que eu tenho uns baldezão aqui, tem um monte de... Eu adoro pipoquinha de cinema. Aliás, pipoca é um negócio que combina muito com o cinema. Não sei o que... Eu entendo o histórico, né? Porque antigamente, nos cinemas de rua, os cinemas não eram em shoppings, né? Não era aquele de aí você entrava e aí tem um monte de loja. Não, não era assim, era só o cinema. Você comprava o ingresso do lado de fora, entrava e ia pra sala, sabe? Direto. E aí, como ficava na rua, normalmente o que ficava do lado de fora eram as barraquinhas de pipoca, os tiozinhos dos carrinhos. Não, mas não tinha um rol? Não, sempre no cinema de rua mesmo, sempre tem um rolzinho que é onde tem a pipoca. Antes de ter comércio de pipoca, essas coisas dentro das salas de cinema, tinha do lado de fora, porque era coisa comum em shows, em teatros, ter um negócio pra turma comer do lado de fora. E aí, o cinema percebeu assim, olha rapaz, o pessoal comu muita pipoca, né? E aí passaram a colocar dentro do cinto. Pipoquinha vermelha. É, do rol do cinema você já comprava lá a pipoca. E aí, do lado de fora era um real, do lado de dentro era dez reais. Era assim, ó. Era o... Só que quando você entrava no cinema, você não podia sair. Ou seja, entrou, se lascou, né? Você já não pode... Espera aí, deixa eu ir lá fora ali e comprar a pipoca. Não, não pode não, senão vai perder o ingresso aqui. Então, por isso que passaram a colocar... E aí tem muitos cinemas, por exemplo, que nem vende nada. Não vende nada, nada, nada. Não tem boboniere. E tem outros que tem mais boboniere do que sala de cinema. Outro assim, que é um complexo de bobonieres assim, que tem tipo mesinhas, que parece uma lanchonete e tem três salas assim, duas salas. Enfim, muitos assuntos aí, falamos sobre várias coisas. Falamos sobre o caso aqui do assassino da Lua das Flores. Você acha que deveria ter intervalo? Deveria pausar ali? Coloca nos comentários aí a sua opinião, é muito importante. Você já teve uma vontade de, né? Olha que eu tô falando só de xixi. Mas às vezes dá aquela apertadinha. Você sente aquela contração na barriga assim, você... Ih, rapaz. Tô ficando aqui... Tô ficando aqui mais dez segundos. Aí... Aquele que você já levanta soltando a buzanfa, né? E aí as cadeiras tudo apertadas assim, ó. Porque tem umas cadeirinhas que são todas apertadinhas assim. E aí você vai passar de costas assim com as pessoas e vai deixando rastro de... Isso é bem, é só, já. Não, não. Pelo amor de Deus. Às vezes você solta aquela buzanfa assim, né? Não, melhor não soltar nada. No cinema, não faça isso. No cinema, e aí você pensa assim, é muito estofado aqui, ele vai sugar pra dentro. Aí quando você vira de lá, tá com os lápis assim, ele sobe o cheirinho assim, ó. Ai, não façam isso no cinema. Não façam isso. Não soltem nada no... Não soltem... Segura. Essa é uma parada que você tem que segurar no cinema. Tá vendo? Scorsese. Imagina três horas e meia segurar as bufas tudo. É difícil. Mas resolve rápido. Vai na porta lá. Vai ao banheiro. Só ao banheiro. Eu vi, já vi uma cena, só causa. Eu já vi uma cena de uma pessoa que se levantou, pegou o celular, tipo assim, ó. Sai lá assim. Nossa, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí se levanta assim, para dar uma olhada aqui. E aí, chega no corredor. Macho, ele entra no corredor e... Altíssimo. Altíssimo, assim. E a gente do cinema... Caraca, meu irmão. Caraca, tão peidado. E aí, ele achou que ninguém ouviu. E aí, ele voltou, tipo, cinco segundos depois. Como se ninguém tivesse escutado. Caraca, maluco. Você tá maluco, né? Enfim. Enfim. Fechamos aí. E é isso. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau. Que loucura.